Olha pessoal, esse aqui é o rio que desce da Caixara, passa na terra molhada Cachoeirinha passa pelo sítio de Patamuté Essa passagem molhada aqui, ela praticamente não está da forma correta Primeiro, não tem os marcadores aqui, vocês estão vendo aqui Não tem esses marcadores que marcam, esses alertas aqui Quando está cheio, ninguém sabe por onde é Quando essa parte aqui está com muita água, as pessoas se arriscam a passar por aqui Mas não tem nada demarcando onde é a beirada aqui dessa passagem molhada E primeiro, as maneiras estão entupidas Todas estão entupidas, então a água passa por cima aqui Qualquer chuvinha, qualquer chuva pequena, ela passa por cima Ou seja, é um serviço que foi feito recentemente Colocaram cimento aqui, mas é perdido Um trabalho mal feito, a realidade é essa Porque o certo é a água passar por baixo Manilhas, manilhas aí Que possa aí garantir que essas águas possam passar Então vocês podem observar aí Que a água está passando aqui por cima E é um serviço aí Altamente mal feito Hoje dia 16 de março de 2024 16 de março de 2024 Pouca água no momento E aí Pouca água no último Obrigado.